Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Tati e no vídeo de hoje vou te dar cinco dicas para você fugir, para você eliminar de uma vez por todas a inadimplência. Gente, não tem nada pior do que você fazer um serviço, fazer uma avaliação, uma intervenção, alguma coisa que for combinado e no final não receber pelo seu trabalho. E você acha que está livre disso? Dá inadimplência? Para de ser doida! Isso é uma coisa que acontece com muitas pessoas. Aliás, acontecia, porque agora eu vou te dar cinco dicas muito bacanas que vai fazer você eliminar de uma vez por todas isso. Gente, seu consultório psicopedagógico, neuropsicopedagógico, sua sala de intervenção e de acompanhamento pedagógico não pode ficar aí tendo inadimplência e as suas ações devem desestimular que isso aconteça, porque isso é um negócio. Ou seja, cansei de falar aqui que você precisa olhar para a psicopedagogia, neuropsicopedagogia, para a pedagogia. Se você é um professor particular que tem uma sala de um atendimento aí individualizado, você precisa olhar para esse seu trabalho que você tanto ama, mas como um negócio, tá? Isso é um business, é um negócio também, você ama muito, mas por favor pense nisso como um negócio, porque isso vai ser muito importante para você ter sucesso, que eu quero ver você brilhando aí na sua carreira, no seu negócio, tá bom? Eu quero educação, eu quero aprendizagem sendo compartilhada aí. Agora olha só, eu vou começar aqui as cinco dicas. Dicas, anote bem e faça isso, porque isso vai evitar a inadimplência e eu sei que todo mundo quer fugir desse monstro, né? Então, bora para as dicas. Dica número um. A dica número um é já comece a evitar a inadimplência na sua divulgação. Jamais fique aí divulgando preço, pacote, promoção, Black Friday, pelo amor de Deus, gente. Quando chegar nessa época, fuja disso, Black Friday, sabe? Não coloque nada relacionado com isso, não faça promoções, não faça nada relacionado a isso, sabe por quê? Quando você divulga isso, você está divulgando preço, você está divulgando valores, é isso que você está divulgando. Você não está divulgando solução de problema. As pessoas, você quer atrair pessoas que estão indo até você para ficar negociando preço? Porque é isso que você mesmo está fazendo quando começa a divulgar esse tipo de coisa. Então, você tem que pensar que você é um profissional e a sua ferramenta de trabalho é a sua expertise, a sua especialidade, as transformações, o conhecimento. Nós trabalhamos com conhecimento. A nossa ferramenta de trabalho é o conhecimento, as transformações que a gente pode gerar. E são essas as divulgações que você deve fazer. Você deve divulgar a sua autoridade, você deve mostrar para o mundo o seu conhecimento, é isso que você deve mostrar para o mundo. Você não deve ficar mostrando para o mundo que você faz promoção. Promoção é coisa que você faz em commodity. Sabe o que é commodity? É quando você tem um produto que em qualquer lugar tem produto igual. Ou seja, sabão em pó. Em qualquer loja, em qualquer supermercado tem sabão em pó. Então, o que é que o supermercado precisa fazer? Como tem em qualquer lugar, deixa eu abaixar meu preço aqui, porque é tudo igual mesmo. Eu vou abaixar meu preço, vou fazer promoção, saudão, que seja, para atrair o pessoal. Por quê? Como está tudo igual, então, um fator de diferenciação para que o meu supermercado seja escolhido para que o cliente compre o meu produto, é o quê? Preço. Então, eu abaixo o meu preço e aí que está o meu diferencial. Mas o seu diferencial não pode ser o preço. O seu diferencial tem que ser a transformação que você gera. Se você começa a divulgar preço, começa a divulgar promoção, pacote para o ano inteiro, pacote semestral, esse tipo de coisa, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão até você para negociar o seu preço, negociar o seu valor e aí você não vai poder culpá-las, porque afinal de contas, você está mostrando para ela que você está ali mesmo falando de preço, de negociação e não de gerar transformação. As pessoas precisam ir até você pela sua capacidade de gerar transformação, curar uma dor delas e não porque você fica divulgando preço. Então, quando você divulga a sua autoridade como uma pessoa capaz de gerar transformação, sabe o que acontece? A pessoa que realmente está interessada naquela transformação, a pessoa que realmente precisa daquilo que você tem para oferecer, ela vai te procurar, tá? Então, olha só, aí na sua divulgação, na forma como você comunica com as pessoas, você já está fazendo um filtro, você está filtrando e levando para você exatamente e atraindo, né, exatamente aquelas pessoas que buscam aquilo que você tem para oferecer. E como o pensamento delas está na transformação, elas não vão ficar tentando negociar o seu valor e nem pensam que o que você tem para oferecer é commodity, que você pode ficar negociando o preço aí, porque todo mundo tem igual para oferecer, porque não tem. Você é diferente, só você pode oferecer a transformação que você tem para oferecer. Agora vamos à dica número 2, na primeira consulta, você explica como é todo o processo, como funciona um processo aí, é psicopedagógico, ou pedagógico, ou neuropsicopedagógico, ou o seu acompanhamento, né, seja qual for esse acompanhamento. E aí, você tem que explicar isso de uma forma muito, muito clara. A clareza tem que estar presente desde o início. A família não pode sair da sua sala sem ter clareza de tudo, sem ter tudo muito claro e não ter dúvidas. Ela não pode ter dúvidas nem quanto ao valor do acompanhamento, e eu não estou falando aqui de valor monetário, eu estou falando de valor mesmo, de transformação na vida delas. Ela não pode sair dali sem ter noção desse valor, sem ter noção de como funciona o processo, sem ter noção de o que cabe a cada um sujeito dentro desse processo, ou seja, o que cabe a você. O que você vai fazer ali naquele processo? Qual que é o seu papel? Qual é o papel da família? Qual é o papel do sujeito, né, quando é criança? Qual é o papel da criança? Qual é o papel de cada um dentro desse processo? Afinal, a gente está falando de um processo em que algumas pessoas aí vão se relacionar, Algumas pessoas vão oferecer algumas coisas, né, e outras vão também oferecer outras coisas, e o que é que cada um tem que dar nesse processo, tá? E uma das condições para que esse processo funcione envolve também a forma de pagamento, como você vai, como, né, a parte deles, como eles vão fazer esse pagamento, tudo bonitinho. E é bom deixar isso muito, muito claro, tá? Todo o processo, inclusive a questão financeira. Uma coisa que eu sugiro é que você trabalhe com pacote de avaliação inteiro, né, ou um pacote de intervenção inteiro, por quê? Quando você faz pacote, já tem um valor fechado, e a gente não está trabalhando com clareza? O pacote ajuda a ter essa clareza, porque a pessoa sabe exatamente quanto ela vai ter que te pagar. Se você deixar muito aberto, ah, cada sessão vai pagando e assim por diante, o que que acontece? Ela não tem noção de quantas sessões ela vai fazer, ela não tem noção de nada, fica muito assim, abstrato, De uma hora pra outra ela pode até também parar o acompanhamento, então não acho que vale a pena. Trabalhar com pacotes é muito legal, porque também tem aquela coisa do comprometimento no processo. O pacote estimula o comprometimento. Então, se você trabalha com pacote, a pessoa ou faz o pagamento antecipado, quando começa o processo, ou ela faz um pagamento, sei lá, ela te dá metade e metade quando você finaliza ali o processo, ou ao final do mês, ou ao final da avaliação, não sei, né. Lógico que se for um acompanhamento mais longo aí, ela vai saber exatamente o valor que ela vai pagar aí mensal. Então, trabalhar com pacote é uma alternativa muito boa, porque a pessoa sabe exatamente o valor que ela vai ali disponibilizar de pagamento pelo seu trabalho a cada mês, sabe o dia exato que ela tem que fazer isso. Então, uma coisa muito certinha, muito clara e trabalhar com clareza desde o início faz muita, muita diferença. diferença. Agora, vamos para a nossa dica 3. A minha terceira dica é uma dica que te deixa relax, vai te deixar muito tranquilo. É, faça opção de pagamento no cartão. Quando você tem uma maquininha de cartão, você não precisa se preocupar. Ah, se a pessoa quiser dividir o valor, problema dela, isso aí é uma questão dela com o cartão dela para lá. Ela simplesmente vai passar o cartão e o dinheiro vai cair na sua conta. Se ela vai pagar esse cartão, se ela vai parcelar esse valor, isso daí já não é com você, porque ela vai resolver com a operadora dela lá do cartão. Então, a questão da inadimplência não fica com você, fica com ela e o cartão dela. Então, fazer o pagamento com o cartão é muito legal. Então, se você tiver essa maquininha, eu aconselho que use sim, que dê opções de pagamento no cartão. E agora, se você não tiver essa maquininha? Minha sugestão é que você abra uma conta no PagSeguro e assim você vai poder fazer as suas solicitações de pagamento, mesmo sem ter uma maquininha. A solicitação de pagamento no PagSeguro é só você entrar lá, fazer seu cadastro e toda vez que você precisar solicitar que alguém faça um pagamento, é só você pegar o e-mail da pessoa, fazer a solicitação, ela vai receber por e-mail. E lá, ela vai escolher a forma de pagamento, se ela quiser pagar no boleto, ela paga, se ela quiser pagar no cartão, ela paga, se quiser parcelar, paga. Isso aí é com ela também e com PagSeguro, com a operadora de cartão dela. Então, você não tem que resolver nada. Então, olha só como que é fácil, nem maquininha de cartão você precisa ter. Tudo que você precisa para fazer uma solicitação de pagamento é só ter o e-mail da pessoa. E isso ajuda demais, deixa as coisas também muito mais fáceis. A pessoa sai da sessão, né, onde você deu as primeiras orientações, ensinou, mostrou para ela como é o processo, deixou tudo bem claro. Quando ela topou fazer o acompanhamento, você fala que ela paga lá do jeito que ela quiser, na hora que ela recebeu o e-mail. E aí, você só pega o e-mail, manda lá a solicitação de pagamento para ela pela sua conta do PagSeguro, ela recebe e aí o pagamento ela faz do jeito que ela bem entender. Você também não tem que se preocupar com isso. E essa questão de não se preocupar com isso é muito importante. Por quê? Porque você tem outras coisas para se preocupar, é mais importante para você que vai fazer ali processos, que vai fazer avaliação, que vai fazer intervenção, para você é muito mais importante estar focado nesse processo. Você não tem que ficar se preocupando, ai meu Deus, será que eu vou receber? Ai meu Deus, será que essa pessoa vai pagar? Você não tem que se preocupar com isso. Você precisa se preocupar com a sua avaliação, com a questão ali da execução do seu trabalho. Isso é mais importante. Sobre você organizar a questão financeira do seu negócio, do seu consultório, você vai tirar uma outra hora para fazer isso, vai organizar, né? Isso aí é outra coisa. Mas sobre preocupação de pagamento por parte da família para você, isso daí não é legal você ficar se preocupando. Pode até atrapalhar, né? Se você ficar com outra coisa na cabeça, pode até atrapalhar o seu trabalho. Então, não fique com isso na cabeça, livre-se disso, faça aí essa opção de pagamento, porque vai ser muito mais fácil para você. Agora vamos à nossa dica 4. 4. Faça um contrato bem claro. Olha, não precisa ser um contrato imenso, de 20 folhas, não é isso não. É um contrato com um texto bem claro, que deixe bem específico a função de cada um nesse processo. Isso é muito importante, dá muita seriedade para o seu trabalho e muito comprometimento também. O simples fato de assinar o papel ali, já dá para a pessoa, é um gatilho mental, que faz a pessoa ter mais comprometimento e mais seriedade com esse processo. Então, sempre que for começar algum processo, seja de avaliação, seja de intervenção, seja de um acompanhamento, não faça isso sem ter um contrato. É lógico que o contrato serve para eventuais cobranças, algum processo, se você precisar futuramente. Mas mais importante que isso, é ali aquele ato de assinar o contrato. No ato de assinar o contrato, quando a pessoa pega a caneta para assinar, ela já está se comprometendo com o processo. Ela já mostrou, ela escreveu que está concordando com aquele processo e com tudo que cabe a ela nesse processo. Então, uma coisa tão simples, né? É só pegar o papel ali, uma folhinha ou duas, vai e assina aquela folhinha ali. É uma coisa tão simples, tão, né? Mas como isso altera o pensamento da pessoa? Como isso altera a imagem que a pessoa faz de você? Você mostra seriedade e comprometimento com o seu trabalho. E ela, ao assinar ali, ela também mostra para você que está se comprometendo. E na mente dela, é como se tivesse virado uma chavinha, onde ela fala, agora é sério, vai começar. Então, eu aconselho que todo o processo que você vai fazer, seja acompanhamento, seja intervenção, ou seja avaliação, que você faça um contrato. E agora, vamos para a nossa dica 5. Recolha a assinatura em cada sessão. Em cada sessão, você precisa ter uma folhinha onde você anota ali a data, o nome da pessoa e recolha a assinatura. Ou da própria pessoa, caso ela, né? Que vá ali nas sessões sozinha, independentemente, autonomamente. ou do responsável por aquela pessoa, caso seja uma criança, caso seja uma pessoa que não é autônoma. Cada vez que você, que a pessoa vai lá, que assina, está comprovado que ela realmente esteve ali e que você fez a sessão, que você fez o seu trabalho. Isso é muito legal, porque muitas vezes pode acontecer de um paciente cancelar uma sessão ou de, tem um médico, né? Tem uma falta até mesmo justificada e é bom que as faltas sejam justificadas. Então, pode ter uma falta e que foi justificada ou a pessoa passou mal, no inverno as crianças passam mal. Isso é muito comum. E aí, o que que acontece? A criança ficou gripada ali uma semana. Aí, ela não faltou, né? Ela faltou um dia ali e depois veio, mas faltou um outro dia. E aí, assim, teve dia que faltou, teve dia que não faltou. E na cabeça da família pode ter alguma confusão. Será que veio mesmo? Será que não veio? Ou pode chegar e falar assim, olha, esse mês ela ia fazer tantas sessões, mas não fez não, fez menos sessões, fez menos, não sei. E aí, você tem a assinatura ali e fala assim, não, é só a gente conferir aqui na fichinha de presença nas sessões, confere ali na fichinha, na frente da pessoa e aí, é lógico, aí a gente está trabalhando com o que novamente? Com clareza, com transparência e isso também evita bastante a inadimplência. Não deixe de fazer essas dicas, né? De fazer todas essas coisas que eu falei aqui, porque isso dá seriedade, isso gera comprometimento e isso desencoraja o calote, o temido monstro do calote que deixa qualquer um bem desanimado e bem bravo também, tá? E agora eu vou dar também uma dica bônus, uma dica número seis para você que já levou um calote, né? A coisa já aconteceu. O que eu faço agora? Não fique comentando com outras pessoas que você levou esse calote. Não fique comentando com outras pessoas que essa pessoa X não te pagou, que não fez, né? E tal. Eu sei, eu entendo você. Eu sei que isso deixa a gente bem bravo, deixa chateado mesmo, porque você dá o seu melhor, você faz o seu trabalho da melhor maneira possível, dá tudo de si e depois a pessoa vai lá e não cumpre com a parte dela e isso é realmente uma coisa muito desagradável. Mas não fique espalhando isso, não saia falando isso para as pessoas. Lembra lá naquela dica lá atrás que eu falei que a gente não deve ficar divulgando preço e falando de valores e esse tipo de coisa? Pois é, quando você começa a divulgar que a pessoa não te pagou, a ideia que passa é bem parecida. Passa a ideia de que a pessoa estava ali, que as pessoas realmente elas te procuram por essa questão de preço e que elas não veem valor do seu trabalho e que inclusive elas até, por não veem esse valor, elas nem vão lá e pagam. Então, é uma coisa muito contra-intuitiva, porque na verdade a gente deve lutar para receber aquilo que a gente tem direito, né? E a gente fica nervoso. Mas se precisar fazer isso, se for alguma coisa mais grave e tal, você tem um contrato assinado, você procure outros meios aí com profissionais, com quem vai resolver isso daí para você. Mas, por favor, não saia espalhando isso, porque aí você está falando novamente de preço. Então, assim, você foi a pessoa lesada, mas no final das contas, fazendo isso, você acaba prejudicando também a sua imagem. Isso não é legal para a sua imagem, tá? Então, é por isso que eu quis colocar aqui essa dica bônus. A gente se sente injustiçado, mas por isso, por se sentir injustiçado, a gente não pode acabar prejudicando ainda mais a nossa imagem. Vai mostrar para as outras pessoas que tem algumas pessoas aí que não enxergam valor no nosso trabalho. E não é isso que a gente quer. Então, a solução é, se tiver que resolver aí por outras vias, né? A não ser por uma conversa com a própria pessoa, não com outras pessoas, mas com a própria pessoa, para resolver essa questão. Se tiver que resolver aí por outras vias e procurar, né? Até, sei lá, alguma questão jurídica que resolva quietinho lá com esses profissionais, sem fazer grandes tardalhaços, sem espalhar isso para as outras pessoas, porque isso acaba prejudicando a sua imagem como autoridade também, tá? Eu espero muito que você coloque todas, todas essas dicas em prática, porque eu quero o quê? Que você brilhe, que você faça bastante sucesso e não que você fique aí, né? Levando calote, levando prejuízo aí depois de tanto esforço, tanto empenho no seu trabalho, tá? Se você quer mais dicas como essa, me incentive. Sabe como que você pode me incentivar? Clicando bastante aqui em gostei pra mim, pega aqui o botãozinho de compartilhar, setinha aqui, clica, compartilha lá nos grupos do WhatsApp, porque eu sei que tem bastante educador, tem bastante gente que precisa ouvir isso pra não cair nessa cilada aí da inadimplência e comenta aqui embaixo pra mim o que você achou disso, tá? Porque isso é muito importante pra mim e me mostra o que você tá gostando, o que você não tá gostando e que tipo de conteúdo eu vou produzir mais aqui. Ah, e mais uma coisa, não se inscreveu ainda aqui no canal? Não se esquece, clica aqui embaixo em inscrever-se, aí vai aparecer também o sininho, clica no sininho e você já vai estar inscrito. E se inscreve em tudo, tá? Lá no Instagram, lá no Telegram, em todas as redes, vou deixar aqui tudo aqui pra você, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, 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 tchau.